e como alterar a capa do canal do youtube pelo celular androide fala galera tirrei tutoriais trazendo mais um tutorial bacana aí para você que é criador do canal do youtube e você vai gostar muito dessa ideia é um pouco complicado mas se você já gostou da ideia clique no gostei se inscreve no canal vamos lá galera voltar aí ó 5 segundos para você se inscrever no canal 5 4 3 2 1 aí agora dá para continuar o vídeo espera você ainda não se inscreveu no canal mais 5 segundos então aí agora você está inscrito vamos ao vídeo primeiro você vai clicar no google chrome você vai digitar no pode ser qualquer navegador mas o google chrome é o melhor para isso só digitar tanto o que na barra de pesquisa ou no próprio grupo no próprio google você vai digitar youtube beleza você fazendo isso você vai abrir qualquer link do youtube lembrando no youtube não pode estar por por padrão porque se ele tiver por padrão ele vai abrir diretamente o aplicativo assim então vamos voltar ao youtube vamos abrir aqui youtube mas você clica aqui ele tem que aparecer essa janela ó os navegadores que eu tenho o youtube se você quiser você clicar no youtube mas como a gente está usando google chrome a gente vai clicar no google chrome clica desta vez para não colocar padrão ele entra por padrão quando você coloca sempre daí padrão ele entra sempre agora está aqui normal né aqui eu tô com uma conta fake só para fazer o vídeo para vocês tá não é minha conta não é meu canal obviamente você pode clicar em seu canal clica nos três pontinhos não os de baixo os de cima o do google isso se mostrar não travar é óbvio que tá travando de vez em quando mas tudo bem galera normal travou legal ok vamos nos três pontinhos clique em versão para computador ou versão para desktop qualquer coisa que irem indicar isso aí vai abrir o youtube como se tivesse no computador tá você pode aumentar um zoom você pode aumentar um zoom usando o dedo de pinça se você achar que estiver muito pequeno vamos dar um zoom aqui você já está no seu canal né clique em personalizar personalize o canal dá um zoom adicionar a imagem do canal agora vou diminuir o zoom selecionar foto do computador vai em arquivos aonde você salvou sua imagem lembrando a imagem tem que ter no mínimo dois mil quinhentos e sessenta por mil quatrocentos e quarenta de tamanho se não foi esse tamanho mínimo não abre não dá certo tamanho até vou provar pra vocês vão pegar uma imagem que um uma imagem normal um print que eu tenho que não é do tamanho certo só pra você ver ó lá tamanho erro tal eu cliquei num vídeo acho que eu cliquei num vídeo não e se você carrega num vídeo ele vai acontecer esse erro aí fazendo um upload olha lá o tamanho é dois mil e quarenta e oito por mil cento e cinquenta e dois de megapixels tá mostrando essa linha mil cento e cinquenta e dois né o tamanho que eu falei foi dois mil e quinhentos e sessenta por mil e quatrocentos e quarenta esse é o recomendado tá esse recomendado como tá aqui embaixo e esse é o mínimo mil e cinquenta e dois por dois mil e quarenta e oito de pixel isso não é tamanho se seleciona foto do computador com a imagem previamente que você baixou ou criou no meu caso é essa aqui dos dos ícones aqui esse é o tamanho correto eu deixei uma imagem pra mostrar pra vocês lembrando esse canal que eu tô fazendo aqui é só um canal fake só que eu coloquei pra vocês verem ajustar o corte já ficou perfeito na tv completo celular completo no computador completo se quiser ajustar o corte por acaso vamos supor que a imagem seja maior do que o normal maior do que o tamanho que é o padrão ou recomendado aí você vai arrastar pros lados aí você vai arrastar pros lados e vai mudar o corte tá por exemplo aqui é o que tá aparecendo no celular essa parte essa parte mais claro a parte mais a parte mais fosca aqui é a parte que não vai aparecer no celular ok seleciona como o tamanho que eu coloquei é o tamanho recomendado ele não tem como não tem o recorte pra fazer ok visualização de dispositivos selecionar salvo pronto foi alterado em alguns instantes o youtube ele vai carregar vai atualizar logo já aparece esse aí se vocês quiserem saber como alterar a foto do perfil e a thumbnail do vídeo comenta aí mas primeiro você tem que estar inscrito no canal eu só a gente só responde aqui é faz vídeo de inscritos do canal do canal quem não é inscrito no canal não tem direito a pedir só apenas uma justiça ok apenas um cenário justo com todo mundo isso aí galera gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal obrigado até a próxima e tchau